Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo do Outro Giro Hoje a gente está aí com dois twistão galera Também não divulguei ainda a nova rampa A gente está com mais uma rampa aqui Mais uma Duas rampas agora, a gente está com dois twistão galera Essa twist aqui, a gente vai montar aqui Pistão de CBR 251mm, que é o pistão 77mm Com um quilo cursado de dois Vai dar 297 cilindradas A gente vai fazer os cálculos certinho, mas se não me engano é 297 cilindradas Aqui galera, olha Duzentas Ô, duzentas Trezentas e três cilindradas O que vai ser aqui? Pistão 79mm, certo? Pistão 79mm e pino de dois Aqui vamos usar cabrador de falta Aqui vamos usar o motor twist As duas motos que vão ser taxadas no alto, tá galera? É, não sei se vai dar para montar aí as duas twistão ao mesmo tempo Mas eu vou tentar trazer nesse vídeo aqui as duas montadas da twist Vamos montar esse motor aqui ó Esse motor aqui galera É o 7 moto Esse é o 79mm Daquela twist vermelha lá, tá? Esse aqui é o 79mm, já está com os pinos de dois E já prensou o pino aqui já galera Vamos estar correndo aqui, não deu tempo de gravar a moção no... Prensou no pino Já está as duas TW, os pinos cursados já prensados já, tá? Está as duas já prensados Agora a gente vai fazer aqui o rebate do pistão Vamos passar para o alto E o pistão passou para cima Aqui está o cilindão da twist, ó Que é o 7x7 Um milímetro aí de CBR250, tá galera? Está as duas twistas A gente vai mostrar aí a montagem dos dois motores Então, videozinhos duplos aí, beleza? Tem que ficar ligado no vídeo aí Ah, tem outra coisa Vai estar aqui embaixo já galera No link aqui embaixo já tem o nosso site O site da Autogilo A gente só tem vendas para o Mercado Livre Agora a gente tem o site Entra no site aí E pode estar aceitando a compra aí O site vai estar mais barato para o Mercado Livre Por causa do... Da taxa do Mercado Livre, né? Então, no site a gente conseguiu Deixar mais barato os kits, os comandos, as coisas aí, beleza? Entra aí, dá um olhar Aí galera, ó Um dos twistão aqui A gente já jogou o motor no quadro, tá? Olha que o pistão Tá achado no álcool Ó 79 milímetros Olha aí O trem é bruto ou não é bruto? Louco, né? Doido demais Filé do boi, né? Isso aí galera, ó Motorzinho a gente pintou de cinza chumbo Pedido do cliente aí, ó Tá aqui o kit dele original, ó Kit original Aqui tá os comandos originais A gente vai usar um comando WGKI310 Certo? Daqui a pouco eu vou prensar o comando aí A gente tá trocando os redentores de válvulas no cabeçote ali É... As molas aqui também, ó Pintou a mola Vai adaptar a bateria debaixo do banco também, galera Olha aqui o twistão, ó 79 com 2, 313 cilindrada aí Beleza? Daqui a pouco a gente volta aí com mais novidades Rapaziada, o motorzinho da outra twister tá saindo aqui também já, ó Fazendo a pré-montagem aqui Motorzinho aí, 77 milímetros de pistão Com pino cursado de 2, ó Pode ver que tá sem junta aqui ainda, ó Que é a pré-montagem, tá? Então o pistão passou aqui Meio milímetro pra cima, ó Tá vendo, ó Meio milímetro Quase deu certinho Então a gente vai só Fazer o trampo aqui De tornear a borda do pistão A moto vai ser taxada no álcool também A outra twister aqui tá quase sendo finalizada já, ó Só falta jogar o comando no lugar aqui Pô, o tanque, carburador e pau Certo? A mola no lugar já Já mola, acho que a gente tinha mostrado A mola, vou mostrar de novo a mola aí, ó Filé Pintada de vermelho O outro motorzão da outra twister aqui, ó Vou fazer o trampinho no pistão Depois eu volto pra vocês verem como que ficou aí Ele com a borda tirada aí A gente falta ainda pintar o motor Vai pintar o motor ainda, tá, galera? Vai ser um motor inteiro de preto Só que a gente vai fechar ele Vai pintar ele fechado Certo? Daqui a pouco a gente volta aí Pra mostrar aí É, rapaz, uma das twister tá finalizada Aí, galera Mola, pintada, panque Adaptada debaixo do... Pô, a bateria adaptada debaixo do panque É mais um pouquinho Verdade, né, garoto? Vendei o 9.69 Aí o 9.69, galera, ó Certo? Carburador twister original Original Só passado por álcool só mesmo É... A relação por enquanto tá original Mas pra ela maciar A gente vai fazer o... A outra twister ainda tá aqui, galera, ó Vai desmortar, galera Certo? A outra twister tá aqui ainda Então a gente vai... A gente vai primeiro finalizar essa twister aqui Por quê? Essa twister aqui o cliente trouxe as peças Só que na hora que ele trouxe as peças Que eu fui montar Tá faltando Vem faltando os anel do pistão Nossa Ele comprou só pistão pina e trava Não veio os anel Então, tô esperando chegar os anel dela aí, certo? Vem montar Então, essa twister aqui tá finalizada Foi a que eu fui finalizada O valor dos caras de ali, ó Caramba, aqui WGK 310 Lá... Lá tá usando... Mão usar um Suncans 296 A voeta está mandando pra você Grande pra caramba Caramba, ó 303 cilindrados Deixa eu fazer uma passeia de final Olha aí, galera Vou dar até o estouro 303 cilindrados 7,9 com 2 7,9, galera Com 2, ó 10,9 com 2, ó Chausse... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.